E teve também, gente, falando da que nós falamos de vans escolares, ontem nós mostramos aqui no plantão uma van que acabou se envolvendo em um acidente. Nós recebemos a imagem hoje, olha só, o que é isso? Mais uma! Mais uma! Uma van num terreno baldio, olha isso! Onde é isso aí? Estava abandonada a van. Moradores até se assustaram, né, que poderia ser um acidente. Bom, a nossa produção entrou em contato com a guarda municipal e nós fomos informados que essa van escolar estaria escondida. O proprietário estaria com documentos irregulares. Após denúncias, ela foi localizada e apreendida nesse terreno da rua Lúcia Cortez Paiva, hoje à tarde, no bairro Santa Maria. Ainda segundo a van, né, segundo a guarda municipal, né, a van não fala, né, quem fala é a guarda municipal, né, essa van teria fugido de uma fiscalização próxima à escola Julio Bonazzi, porque o transporte estaria sem a devida autorização. Que coisa, hein? Fica aquela dica pra você, plantonista? A gente fala tanto aí de trânsito, de educação no trânsito, né, falei há pouco aí até mesmo da questão financeira do nosso país, né, eu não quero aqui julgar A ou B, não ver o caso também, mas você que é pai, você que é responsável, extremamente importante, já que nós questionamos tanto, que eu sou, eu sou, eu confesso que eu sou um pai chato, eu sou um pai chato. Eu vou na escola, eu pergunto, eu questiono, e se meu filho fosse de van pra escola, a primeira coisa que eu faria era questionar o dono da van. E não é só questionar, não, é pedir pra ver. Quero ver documento, tá tudo certo? Como é que estão os pneus da van? Como é que tá aí a documentação? Sabe por quê, gente? Porque isso aí tem a ver com segurança. Como que você coloca um filho dentro de uma van sem saber, né, quem está transportando e sem saber como está a documentação? Porque a partir do momento que está legalizada, é porque passou por todos os testes. Ela foi testada já. Agora, se tá irregular, né, tem que ver o que que tá acontecendo. Então, pai, mãe, questionem, questionem. Você está no seu direito, você está pagando por um serviço. Você está no seu direito, você está no seu direito, você está no seu direito.